Olá, estudantes! Eu sou o professor Robson Selmo Tavares e hoje nós temos mais um encontro da nossa série de ensino religioso. O tema de nossa aula será a política, religião e também a questão das leis, a questão das minorias. Vamos conhecer duas leis que protegem, que vão trazer a questão das minorias. Vamos conhecer. Então aqui, para motivar a nossa aula, o nosso bate-papo, a nossa conversa sobre a questão das minorias, trouxe esse pensamento para vocês. Olhem para a tela. A menor minoria na Terra é o individual. Aqueles que negam os direitos individuais não podem se dizer defensores das minorias. I am Randy. Então vamos conhecer, vamos estudar um pouco sobre as minorias. Antes de mais nada, é importante salientar que essa questão, os conceitos de minoria e maioria aqui, não é na questão da quantidade, não é quantitativo. Então vejamos aqui. A palavra minoria, no caso minoria social, se refere a um grupo de pessoas que de algum modo e em algum setor das relações sociais, se encontram numa situação de dependência ou desvantagem em relação a um outro grupo maioritário, ambos integrando uma sociedade mais ampla. Então a questão, voltando aqui, a questão da minoria, não é quantidade. Será justamente a essa questão dos privilégios que um certo grupo não tem. Então, minoria e nós temos a maioria. Então lembrar que não é quantidade. Então vejamos aqui. O termo minoria não faz referência a número, mas ao grupo de excluídos do poder político. E é isso justamente que eu estou tentando passar para vocês e lembrar que vamos trabalhar duas leis. E essas leis vão falar sobre a questão de duas minorias. Vamos conhecê-las. Vejam só. As minorias podem ser discriminadas por diversos motivos. Alguns exemplos são quais são os motivos pelos quais certo grupo vão se tornar a minoria, vão ser excluídos. Excluídos. Vejamos. São motivos étnicos, religiosos, gênero, sexualidade, linguístico, físico, culturais, etc. Então, esses motivos aí são aqueles que, boa parte, aquilo que nós chamamos de quê? A que vão excluir esse grupo chamado de minoria social excluída, vão sofrer por questões étnico, religiosa, gênero, sexualidade, linguístico, físico, cultural, etc. Vejamos aqui. Na tela, nós temos a representação de pessoas que estão justamente o quê? Elas trazem traços de minorias, minorias sociais, justamente aqueles que não têm certos privilégios. Nós temos aqui de religião, de gênero, de cor, deficiência, etc. Então, aqui há uma representação de grupos minoritários. Vejamos aqui. Nós temos uma alegoria, uma metáfora, olhando para a tela, mais ou menos, que vai lembrar aqui quando os europeus chegaram ao nosso continente. Aí, vejam só, eles eram em menor grupo. E aí, há mais ou menos, estimados senhores das minorias étnicas. Vejam, no caso aqui, dá para entender muito bem, como há na tela, que a questão de minoria não será de quantidade, e sim de excluídos. Vejam que os europeus são em menor número. Se fosse pela quantidade, os nativos, os povos indígenas aí representados, seriam que as maiorias, e eles as minorias. Mas, nesse caso, nós estamos encontrando a questão da minoria, no sentido de aqueles que não têm certos privilégios. Vamos adiante. Na tela, mais uma vez, nós temos o quê? A Terra, certo? O nosso planeta, e mãos de pessoas de várias cores. Então, veja a pluralidade, as pessoas, a pluralidade. Todos somos o quê? Humanos. Todos somos o quê? Cidadãos do mesmo planeta. Vamos adiante, vamos adiante. Em cada país ou região, diferentes populações podem ser consideradas minoritárias, a depender dos grupos que dominam as instituições sociais, sendo que o mesmo grupo pode ser dominante em um lugar e minoritário em outro lugar. Mais uma vez, vou repetir. O mesmo grupo pode ser dominante em um certo local e minoritário em outro local. Trouxe dois exemplos para vocês. Vejamos só aqui. O primeiro, olhem para a tela. Os judeus, por exemplo, são um grupo hegemônico, maioria, em Israel, mas podem ser considerados minoritários em outros países, como naqueles países de predominância de uma outra religião. E aqui nós temos um outro exemplo. Os curdos são considerados minoria na Turquia, enquanto que os descendentes de turcos são considerados um grupo minoritário na Alemanha. Então, mais uma vez, antes de nós entrarmos propriamente em nosso assunto, essa ideia de minoria, essa ideia de que um grupo pode ser minoria em um determinado local e maioria em outro, nesse sentido de que ter cortado, cerceado os seus direitos, certo? Então, nós observamos aí. Então, vamos lá. Vamos adiante. E no Brasil? No Brasil, podemos citar três grupos, certo? Como exemplo de minorias. Quais são eles? Os negros, a população negra, as mulheres e os indígenas. Já adianto a vocês que essas duas leis que vamos trabalhar, elas dizem respeito à questão do negro e dos indígenas. Vamos ver. Então, qual é o objetivo geral do nosso bate-papo, da nossa conversa de hoje? Essa discussão, já que eu fiz esse percurso tentando explicar o que é minoria, o que é maioria, o que é não gozar dos seus privilégios sociais. Então, o objetivo geral é, olhem para a tela aí, conhecer as ações afirmativas da lei número 10.639 barra 2003 e da lei número 11.645 barra 2008, que tratam da história e cultura afro-brasileira e indígena. Então, é aquilo que eu falei a vocês. Vamos conhecer duas leis que tratam da história e da cultura de duas minorias em nosso país. No caso, a negra e a indígena. Esse é o objetivo geral de nosso bate-papo. Vejamos aqui. O que diz a lei 10.639 barra 2003? Ela estabelece a obrigatoriedade do ensino da história e cultura afro-brasileira, africana, nas escolas públicas e privadas, do ensino fundamental e médio. Essa lei vai justamente estabelecer o quê? Essa obrigatoriedade do ensino, justamente mostrando a cultura, certo? A cultura afro-brasileira. Vamos adiante. Nós temos aqui na tela a representação de quê? De uma manifestação religiosa, de uma religião, é claro, de matriz africana, uma herança negra em nosso país. Nós temos uma outra fotografia. Olha aí a capoeira. Uma influência negra também na tela. Nós observamos a questão cultural. Nós temos aí duas mulheres negras. Então, justamente, lembra quando eu falei a vocês, os três grupos que sofrem aqui no Brasil a questão minoritária? Entre tantos, eu citei o negro, a mulher e o índio. Então, vamos encontrar o quê? É o quê? Esta lei, esta lei que eu citei, esta primeira lei, a lei 10.639, barra 2003, a questão de quê? Das escolas públicas e privadas, o ensino da cultura, certo? Da cultura da herança negra, da influência afro-brasileira. Vamos adiante. Vamos adiante. Nós temos aqui também na tela a representação da alimentação que está no Brasil, a alimentação brasileira de influência negra. Aqui nós temos a seguinte questão. Prestem bem atenção nisso aqui. É sabido o quanto a produção do conhecimento interferiu e ainda interfere na construção e de representações sobre o negro brasileiro e no contexto das relações de poder. É por isso que esta lei que está pregando, que diz justamente essa obrigatoriedade do ensino, da cultura afro-brasileira, da herança negra, buscar essa conscientização. Então, vamos adiante. Aqui nós temos a segunda lei. Falamos da questão do ensino, da valorização da cultura afro-brasileira. Vejamos essa segunda lei. O que diz a lei número 11.645 barra 2008? O que diz essa lei? Devido à luta dos povos indígenas pelo reconhecimento de sua história, cultura e sua participação na configuração étnica brasileira, deu-se a inclusão da temática indígena na lei 10.639. A lei anteriormente citada, substituída e respaldada. Então, aqui vamos ter o quê? A integração da questão indígena. Então, vimos o quê? Na primeira lei, a questão dos negros, da valorização da cultura afro-brasileira, certo? O ensino nas escolas do fundamental e médio. E agora nós temos também a questão do índio, da questão indígena. Vejam só adiante. A lei vem como uma medida reparativa. Olhem na tela a palavra reparativa, em destaque, para as consequências de um sistema de exclusão que foi o regente da educação brasileira durante séculos. Nem só, eu nem só diria, da questão da própria educação brasileira, certo? Que colocou tanto o índio quanto o negro como questões figurativas. Mas também a própria questão social. Então, vejam só. A lei vem como medida, o quê? Reparativa para as consequências de um sistema de exclusão que foi o regente da educação brasileira durante séculos e que, durante esse período, negligenciou a história e cultura indígena atual e esteve às margens do contexto social e fora da escola. Então, nós observamos que esta lei aí, especificamente, ela vai falar de quê? Da questão indígena. Então, nós vimos a primeira lei que vai respaldar a questão do ensino do negro e essa questão do indígena. Atenção! Atenção! Preste bem atenção nesses pontos que eu vou dizer agora. O primeiro, muitos não tratam a cultura como um aspecto sério e imprescindível no processo de ensino e aprendizagem. A formação dos povos indígenas, por exemplo, é lembrada, muitas vezes, somente no dia do índio. Então, quando eu falo dessa questão da integração, da valorização da cultura indígena e também da própria cultura, da própria cultura do negro, da questão afro-brasileira, muitas vezes nós só lembramos na questão da data, o dia do índio, o dia da consciência negra. Outro aspecto importante, Essas datas comemorativas trabalham a visão de quem é o índio superficialmente, no caso indígena, de modo estereotipado, como a figura fictícia criada em romances ou lembrado somente em uma pintura no rosto das crianças ou no dia 19 de abril. Então, aqui vamos querer ir muito mais além do que a simples pintura e a simples comemoração da data do dia do índio e também da questão da data da consciência negra. É muito mais além. E quando eu falei a vocês que essa lei, essas leis, elas buscam medidas reparativas de toda uma questão, de um contexto histórico, de exclusão contra essas duas minorias. Vamos ver aqui. Aí eu trouxe na tela, nós temos aqui, olha, a cultura indígena, o respeito, a valorização, a cultura indígena. Nós temos aqui também a questão da religião, uma outra fotografia que mostra a religião. Então, a primeira mostrando a cultura, a segunda, a religião. Nós temos a alimentação. Veja, em nossa culinária, a culinária brasileira, especificamente a culinária nordestina, quanto de influência da alimentação indígena nós temos. Nós temos aqui, no carnaval, é muito comum, olha aí a figura do caboclinho, a influência indígena. Então, lembrando sempre, respaldando sempre, a questão dessas duas leis, essa valorização a essas duas minorias. Lembrar sempre que não estou falando minoria no sentido de quantidade, certo? Você sabia? Vamos ver agora aqui umas certas curiosidades. Como nós somos pernambucanos, aqui em nosso estado, olhem para a tela e vejam só. Povos indígenas na questão no Brasil, do censo do IBGE 2010. Vamos ver aqui. Aqui no Brasil nós temos, vejam só, 305, nós temos 305 povos indígenas habitando todas as regiões do país. São 274 línguas indígenas, cerca de 900 mil indígenas. Então, aqui, tanto aqueles que moram na cidade, quanto em seus territórios. Então, nós temos 305 povos indígenas, 274 línguas indígenas e 900 mil indígenas. Em nosso estado, em Pernambuco, em Pernambuco, nós temos entre 13 e 14 povos indígenas e mais ou menos, mais de 61 mil indígenas. Nós temos a terceira maior população indígena do país. Então, aqui, nesse quadro, está representando bem a influência daquilo que nós chamamos de minoria social, por assim dizer. E aqui nós temos um mapa do nosso estado, um mapa do nosso estado, mostrando, apontando as cidades, as localidades em que há povos indígenas. E aqui, novamente, nós temos uma outra fotografia, com a bandeira, aliás, com o mapa de Pernambuco e a bandeira de Pernambuco também, é claro, e representação de povos indígenas. Aqui nós temos também uma outra fotografia, que eu gostaria de destacar bem, de indígenas em nosso estado. Então, vamos ver aqui. Então, essas duas leis, como eu acabei de falar, nós estamos debatendo, são medidas reparativas de todo um processo histórico, certo? Cultural, histórico, educacional, que muitas vezes só deu ao negro e ao índio um papel o quê? Fictórico, fictício, nos romances, em músicas, certo? Em nosso país, em nosso estudo, e na educação. É muito mais além. É a valorização. É, quando falei, medida reparativa, tentar reparar essa chaga, essa ferida que em nosso país nós temos contra essas duas minorias, por assim dizer. Vejam só, no estado de Pernambuco, povos indígenas são distribuídos especialmente entre os municípios de Águas Belas, Pesqueira, Buique, Cabrobó, Inajá, Petrolândia, Jatobá, Tacaratu, Floresta, Canalbeira da Penha, são cidades pernambucanas em que há grande contingente de povos indígenas. E eu trouxe para vocês, mediante esse desafio, esse questionamento todo sobre esse ponto, o que é a minoria, no caso da nossa discussão de hoje, nossa aula de hoje, justamente dos povos africanos, afro-brasileiros, no caso, e dos povos indígenas. Eu trouxe aqui quatro questões, desafios, que vocês podem responder, mostrar aos seus professores, refletir. Vamos ver aqui. Primeiro, por que precisamos defender os direitos das minorias sociais? Por quê? Certo? E eu vou mais além, para você, estudante, o que seria uma minoria social? Nos dias de hoje, quais são as minorias sociais? Segundo, o que você entende por minoria social? O que você entende por ela? Por que um determinado grupo étnico de seres humanos são considerados minoria em uma determinada região? Terceiro, qual o valor social das duas leis estudadas? Essas duas leis que nós estudamos, certo? Que nós falamos, aliás, que vocês vão pesquisar com os seus professores em casa, nas suas escolas, com seus pais, com seus amigos. Qual o valor social dessas duas leis? Quarto, como foram registrados esses povos antes dessas leis em nossa história nacional? Vimos que eu falei a vocês que muitas vezes o negro e o índio eram representados nos romances, na música, na cultura, de modo estereotipado, não é isso? Vejamos aqui, e aqui eu trouxe uma questão, a quinta questão, que trouxe uma questão para você refletir. vamos ver aqui, entre os problemas sociais que afetam um grupo minoritário, o que pode ser entendido como de maior gravidade ao nos voltarmos para o foco institucional? Qual de maior gravidade aí? Qual seria? Desses que eu vou citar, qual aquele de maior gravidade, aquele que afeta mais? Letra A, a precariedade de representação política, o que ocasiona negligência de direitos básicos que deveriam ser assegurados para todos os indivíduos em um Estado democrático? B, a falta de leis rigorosas e explicitamente voltadas para atender às necessidades específicas de uma minoria? C, a resistência em reconhecer a existência dos grupos minoritários por parte do nosso governo? D, a falta de ONGs que se voltem para a resolução dos problemas que os grupos minoritários possuem, reflitam, como na tela, olhem para a tela, reflitam essas alternativas, letra A, B, C e D, qual aquela, segundo vocês, certo, mais fere a questão da dignidade, a falta, certo, de uma melhor vida, aliás, a questão da vida cidadã desses grupos minoritários. Vamos ver aqui? Quem falou aqui justamente a letra A, a precariedade de representação política, o que ocasiona negligência de direitos básicos que deveriam ser assegurados para todos os indivíduos em um Estado democrático, direitos que deveriam ser assegurados para todos os indivíduos de um determinado Estado, um Estado democrático, lembrando, democrático, do povo para o povo e com o povo. Gente, em síntese, em síntese, o que é que a nossa aula pretendeu, o que é que ela pretende para você estudando, o que é que ela pretende, qual o objetivo, por que que cheguei hoje, estou falando a vocês sobre duas leis, por que? Vejam só, em síntese, por questões reparativas, essa palavra muito forte, no Brasil, a lei 11.645 de março de 2008 altera a lei 9.394 de 20 dezembro de 96, modificada por uma outra lei, certo? A 10.639 de janeiro de 2003, que estabelece as diretrizes, as bases da educação nacional para incluir no currículo oficial da rede de ensino a obrigatoriedade da temática histórica, cultural, afro-brasileira e indígena. Então, vejam só aqui, toda essa conversa é justamente para entender, para observar que essas duas leis, essas duas diretrizes, essas leis, elas estabelecem o que? as diretrizes, as bases de uma educação nacional para incluir no currículo oficial da rede de ensino o que? A obrigatoriedade do ensino a da cultura desses dois povos. Nós temos uma grande em nosso país, tanto a tradição afro-brasileira quanto a questão indígena. A questão afro, uma ferida que há em nosso país muito grande e nós temos também indígena, lembrar que quando os europeus aqui chegaram, já estavam os indígenas. Então, é isso aí, minha gente. Por hoje, nossa aula buscou aqui justamente essa conscientização duas leis, esse aparato, não é isso? É legal, veja aí, a lei é amparar justamente, certo? A questão das minorias. Então, minha gente, por hoje é só, fiquem conosco e lembrem-se, lembrem-se de estudar a nossa série aqui, troquem ideias, conversem com seus professores e estudar, né? Estudar que é muito importante para a sua caminhada. Um forte abraço do professor Raul Sanção Tavares.